Hoje é dia de batizado, olha quem tá ficando pronta, meu Deus, vamos filha, já tá quase pronta? Ai, paixão! Estamos aqui na igreja, olha lá que fofo, todo mundo ali, paparicanda pequena É, olha eu aqui, ó Olha lá, todo mundo Olha aqui, Luísa, olha aqui, Luísa Esses são os padrinhos, Antônio e Ana Luísa, ai, ai, minha, ai, e agora? Luísa Filma, vamos fofinha, vamos fofinha Gente, dá pra ter um padrinho mais lindo que esse? Tem eu vou trocar ela aí tô a trocar de roupa olha aqui a família olha a mamãe, tô vendo um docinho já, muito bons docinhos, vejam ver, maravilhosos não, mas nem eu vou falar, olha aqui, isso aqui tá demais, foi tudo o Le Malu que fez, os docinhos da Gilranieri é pra levar, tudo lembrancinha mini bolo tia, ó madrinha, tia, da tudo família aqui ó, fazendo vídeo aqui pra gente lembrar do batizado da Olivia Lorenzo, você vai jogar? Você vai jogar, Lucão? as crianças brincando pode vir, tá? oh meu Deus do céu, mamãe, ela tá nanando, mamãe ai meu Deus, e esse coxorel, gente, quem é que aguenta? o coxorel o coxorel o coxorel é a coxa dela, olha aqui ó olha aqui a madrinha, quem aguenta essa madrinha, gente? a mais linda do mundo não é, Luluca? né? ai meu Deus bom, batizada acabou estamos indo pro chalé olha lá a pequenininha hein, filha, você deu um show de simpatia hoje? você, tia Ciroca não chorou quer ver, vamos dar uma aproximada eu preciso achar a máquina aqui onde aproxima, gente, calma muita calma nessa ixi aqui ó ai meu Deus, eu não chorei nada hoje, gente foi um show molharam minha cabeça me colocaram, bati a cabeça hein, Ciroca? eu vi o padre ainda bem que ela tem a cabeça era forte é, as capivaras aí ai, capivara que legal olha, filha, capivara nossa, tem isso na minha cidade tudo muito gostoso é, Ciroca então é isso, agora a gente vai voltar lá pro nosso chalé aqui no clube nossa, que legal e foi um dia muito especial batama pequena estamos todo mundo muito feliz os primos que batizaram um dia muito abençoado e muito gostoso só não precisa apertar em nada, né? pronto agora a gente vai sair aqui do nosso chalé né filha? maravilha vamos lá pro carro tudo pronto, coração? vamos lá ai chega de farra né gente? eu batizei, tô muito linda já vim, já fiz minha faca meus convidados já foram todos embora né? a gente vai embora agora tchau gente tchau 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 tchau